E aí galera, vamos demonstrar aqui para vocês como seria o Mortal Kombat em primeira pessoa, através do mod Mortal Kombat Conquest, ou é Conquiste, não sei, tá? Então eu vou fazer aqui uma demonstração aqui, como seria através do mod aqui de GTA San Andreas, tá? Então vamos lá, é coisa rápida, coisinha rápida, só para a gente ver a visão em primeira pessoa, enquanto está lutando aqui o estilo de Mortal Kombat, né? Um mapa bem bonito aí, bem texturizado, ó, um golpe aqui, toma, um chute, ó, ó, toma, e porrada nele, toma, cadê ele? Tá levando bastante soco aqui, ó, corre, que eu não sei onde é que ele tá, isso que é ruim de primeira pessoa, né, ó, ele vem correndo, toma pra lá, vai pra lá, vai, eita, só deu um chute aqui, toma, para finalizar. E aí é isso aí, ó, quase que eu fui pro saco, ó, primeira pessoa, a ideia de como seria o Mortal Kombat em primeira pessoa, né? Que é o mod de colocar a visão em primeira pessoa para GTA San Andreas, tá? Como eu disse, eu vou trazer um próximo vídeo aí, mostrando mais coisas dessa modificação aqui, que é bem legal, hein? Os personagens com vários poderes, né? Tem várias opções que você pode estar selecionando, tá? Sector aqui, ó, vou mostrar só mais um aqui pra vocês aqui, vamos ver aqui, ó, em primeira pessoa tem o meu Sector, o Sector não, Sarex, ele solta aquelas bombinhas explosivas, bem legal, que solta do peito, né? Não vou tentar soltar uma, só que não pode ficar perto, senão também pega em mim, né? Eita! Dá pra soltar essas estrelas do peito. Ixi, ele... A bombinha, a bombinha! Eita! Ele acabou me acertando mais golpes do que ele, né? Mas deu pra ver que dá pra fazer, tem que ser muito rápido, né? Beleza, então, galera, só pra gente ter uma noçãozinha mesmo aí, ó, né? De como seria em primeira pessoa, ia ser complicado mesmo, hein? Muito complicado. É, ó, vou pegar de novo aqui, ó, só pra vocês verem agora do modo normal, ó. Vamos com esse mesmo personagem aí, só pra ver se eu consigo... Ele tem teletransporte, né? Mas, vamos ver se eu consigo ganhar dele na visão normal. Só pra vocês verem como que é legal, ó. Fica bem bonito, né? Ó o B, ele já tem teletransporte, ó, ele já apareceu atrás. Eu também tenho teletransporte, né? Ó, eu levitação. A bomba tem que sair de perto, ó. A bomba é tão poderosa que acaba pegando em mim também. E é isso aí, galera. Vou deixar no próximo vídeo pra vocês verem aí como que é, beleza? Então, fui!